O que é isso? Ele tem uma... é do músculo Pega numa de palco É então, eu tô procurando aqui pra ver se no Instagram dele ele postou alguma coisa Mas ele posta só de bermuda O cara parece um balaústre É fibra É o corte lateral ali Será que o corte sombriou alguma coisa assim? Não acho que seja um rompimento Não tem nada É não, isso é formação muscular Dessa parte aqui, é bem aqui né? Aquela sombra ali daquela outra Deixa eu ver, tem que ver se ele vai pousar de frente Deixa eu dar play de novo que ele começa de frente É uma filézinha ali ó Uma separação de fibra Normal Esse buraco aqui assim? É que tá bem ruim assim É, tá ruim, tem que ver se tem outro Aqui, tá vendo aqui ó É isso aí ó Isso aqui ó Uma depressãozinha Todo mundo tem isso aí O pessoal guarda, é uma polêmica né? Todo mundo tem É O cara arrumar defeito numa perna dessa Meu Deus do céu Olha lá, volta lá É que ele tava de lado aqui Tá vendo? Vocês tão falando dessa... Olha ali ó Eu não sei se é ali ou é mais alto Eu acho que é mais alto Eu acho que é mais é pra baixo Aquela marca mesmo É ali mesmo Olha, ele sempre tem Olha lá, olha lá Não, velho Tá vendo aquela bolinha ali ó Do lado? É um risco da fibra Porra Eu acho que com o sombreamento deu um destaque Aqui né? Fica esse gol aqui Não pega nada não Não pega nada não galera Tá vendo ali o fio da barba ali ó Deixa esse defeito aqui pra mim Fio da barba? Tá aceitando Ô Renato Chato? Duas coisinhas aqui antes O Nathan O Nathan Alex mandou aqui assim Parabéns Edu Inspiração máxima do esporte Você me motivou no momento mais difícil da minha luta Vou vencer o câncer E ir pra Floripa Te agradecer pessoalmente Você é um exemplo O Nathan mandou esse daí Parabéns Nathan E em relação lá do Big Remy O pessoal me mandou aqui no chat Que o Chayn soltou um vídeo Falando que ele teve problema mesmo na perna Que o Chad Nichols confirmou E aí eles falaram aqui sobre Só vou dar um Um play aqui Só pra gente ficar a par também da situação Uma febrinha que rompeu Olha a diferença né cara No formato do quadríceps e tudo mais E o desktop bodybuilding puxou um podcast Que o Chad Nichols coach do Big Remy fez ano passado E ali ele pegou um pouquinho, um trechinho Que o Chad Nichols fala nas coxas do Big Remy Olha só Um um dos primeirosos que eu sabia que era Que o cháin soltou Que o cháin soltou Que o cháin soltou Que o cháin soltou Um dos primeirosos que o cháin soltou Um dos primeirosos que o cháin soltou Então vocês viram Então vocês viram, é uma coisa que já vinha ali O Fouad fala Ah tecido cicatricial Isso aí a gente sabe né Vem de aplicações Vem de coisa mal feita A perna tava uma bagunça Então já veio, vinha vindo né Esse lance do Big Remy Talvez lá do tempo da Oxygen Gym Vai saber né cara Eu até questionei isso aí outro dia Eu falei Pô mas com tanto ponto pro cara aplicar né cara Vai ficar andando na perna Um ponto Enfim Mas aí o Mr. Sizer também tava assistindo o vídeo Comentou, deixou um comentário Falou assim Cara, às vezes o cara aplica tanta coisa Que não tem mais onde Ele tem que rodar E acaba sendo obrigado A aplicar ali e tal E eu sei lá cara Que é teoria minha agora De repente O Big Remy sabendo disso E percebendo que o aspecto Ficava ainda pior Quando as pernas diminuíam Por isso pode explicar Essa tara toda Por ele treinar cada vez mais E mais e mais e mais As suas coxas Seus quadrispes Pra que eles fiquem assim maiores E ele tentasse disfarçar Um pouco mais isso Cara, sei lá Isso aqui é o que eu tô falando Na minha cabeça Eu não tô falando que seja Mas a gente começa a entender Um pouco mais aí O que tava acontecendo Com essas pernas De qualquer maneira Ainda é um físico excepcional Ainda é um físico extraordinário E a gente vai continuar Ah, sei lá Eu não tô do lado dele pra ver Ele já tem isso aí Já há muito tempo Nos Olympias que eu vi Ele já tem isso aí Ah, então Deixa eu colocar aqui Na comparação de 2014 E isso parece uma depressão Não sei Mas é que Dependendo da contração Pega uma foto de palco Assim, Olympia 2018, 2019 Sei lá E a perna ali tá piorada, né E se ele tá falando isso Nessa época da equipe antiga Era 2014 Então Dependendo conforme ele pisa A perna de 2014 tá melhor É que, pô Dependendo conforme ele pisa Marca e não marca Entendeu? Então depende Depende do momento É, não sei Muito Muito difícil É muito difícil Especular, né, cara Porque é uma depressão Não é um caroço Não é um Olha lá Ó Ele já tem isso aí Já tem Inclusive do outro lado É a luz quem vai revelar Entendeu? O outro lado também tem Um corte lateral Olha a bolinha lá Tenta ampliar aí, Maurício Que você vai ver Olha Forma uma bolinha Aquele vídeo que eu mandei lá E do outro lado também tem A bolinha aí na pontinha Se não tem alguma coisa Cara, eu ainda acho Que é o formato Do quadríceps dele Porque E aquela luz Acentuou muito A depressão Do que o Chad Nichols Quis dizer O Chad Nichols Quis dizer Que eles tiraram Alguma coisa dali, né Olha só Ele falou que abriu a perna, né Nesse ano Ele tem aquele corte Do outro lado lá Da perna esquerda Ele tem um corte Aquele corte Aquele corte faz parte Do desenho do quadríceps dele Sim Agora se ele mexeu ali Cara, é pura especulação A gente não sabe Porque o cara não foi preciso No que ele falou É Não dá pra saber Essa foto do Big Game Tá foda, hein Nossa senhora, cara É É muita massa Nossa Essa foto Tinha totalmente fora Do time dele É Deixa eu ver Deixa eu ver Com aquela estética, né Estou falando do chão, né Obrigado.